Ela desceu as escadas, desvairada, brava, nervosa, parecia que tinha visto a assombração. É, mas não tinha visto não, ela estava sendo traída, enganada, usurpada, e foi palavrão para tudo quanto é lado, isso, aquilo, aquilo lá. E o pobre João, o João saiu correndo, provando e gritando, jurando de pé junto, que não tinha nada com a Maria. Ah, mas tinha sim. Ela encontrou dentro dos pertences do pobre João, uma cartinha que dizia, I love o João. O João, o João catou os pães de bunda dele e vazou. Porque é assim, quando acaba o respeito, acaba tudo, o amor e o carinho vão-se embora, quando um não respeita o outro. Pobre de Maria, que agora fica pelos cantos pensando no João e nas atitudes e nas coisas que o João fez. A vida, meu amigo, minha amiga, é desse jeitinho. Ou você ama e respeita, ou você vaza na braquiária. Porque afinal, ninguém é de ninguém.